É possível acumular pedidos de prisão e de penhora no mesmo procedimento para execução de dívida alimentar. O entendimento é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado entendeu que, para a cobrança de alimentos, é cabível a acumulação das medidas de coerção pessoal e de expropriação patrimonial no âmbito do mesmo procedimento executivo, desde que não haja prejuízo ao devedor nem ocorra tumulto processual, situações que devem ser avaliadas pelo magistrado em cada caso. No processo analisado, uma credora de alimentos ajuizou o cumprimento de sentença para receber a pensão, valendo-se de duas técnicas executivas, o pedido de prisão para a dívida das três últimas parcelas e o requerimento de desconto em folha de pagamento para a dívida mais antiga. A pretensão da credora foi julgada improcedente, sob o argumento de que a utilização das duas técnicas representaria, na verdade, a acumulação de duas execuções de procedimentos distintos nos mesmos autos, o que é vedado pelo Código de Processo Civil de 2015. Para o relator no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, a especial natureza dos créditos alimentares e dos valores que eles resguardam atribuiu ao credor a faculdade de escolher o instrumento executivo mais adequado para alcançar a satisfação, afastando-se, inclusive, a incidência da regra que determina que o exequente utilize o meio menos gravoso. Quanto à acumulação das medidas de prisão e de expropriação, no caso específico, Salomão explicou que não está havendo uma acumulação de ritos sobre o mesmo valor, mas sim de duas pretensões executivas distintas em um mesmo processo.